Olha, Copecã. Copecã é o presídio de São Cristóvão. Há duas semanas atrás, mais ou menos isso, fugiram dez, dez presos. A secretaria atabalhoada da justiça disse que tinham fugido onze. Três dias depois, agentes prisionários descobriram que o Néstor I estava lá dentro do presídio, que de lá nunca tinha saído. Então fugiram dez. Hoje fugiram dez, mais quatro, quatorze. E vou dizer mais, vai fugir mais gente. Agente penitenciário, esta semana, eu tenho uma cópia do que ele escreveu. Lá dentro, ele advertiu que poderia haver nova fuga e disse por quê. E ninguém tomou providência nenhuma. Marcos Couto, na tela. O clima parece tranquilo, mas houve fuga na manhã desta quinta-feira no presídio Complexo Carvalho Neto, no município de São Cristóvão. E o Cidade Electra Sergipe chega agora para registrar detalhes dessa fuga aqui no Sistema Atalá de Comunicação. Os detalhes é que o batalhão de choque foi chamado, se faz presente agora para dar uma atenção aos agentes penitenciários. Cerca de quatorze detentos conseguiram escapar do pavilhão 3, da ala A, da cela 7. A gente consegue observar aqui o buraco por onde possivelmente passaram os detentos. Esse buraco está localizado num portão de acesso ao golpe. Esse é mais um dos buracos por onde possivelmente passaram os quatorze detentos. A gente consegue observar aqui, no Cidade Electra Sergipe, aqui, ó, uma das roupas dos detentos que ficou para trás, em cima do muro principal por onde eles escaparam, utilizando uma tereza, que é uma corda artesanal, feita com pedaços de pano, de retalho, de camisas. Eles escalaram o muro, desceram por este muro aí, ó. E chegando no pátio, eles foram até mais à frente, escaparam por mais um buraco e chegando aqui, neste alambrado. Aí a movimentação dos agentes, fazendo a verificação por onde escaparam os cerca de quatorze detentos. Cidade Electra Sergipe, neste momento, acompanhando. Chega agora o comandante do CPMC, Coronel Vivaldi, para dar suporte aos policiais e coordenadas referente à segurança de dentro do presídio Carvalho Neto. Várias famílias de detentos aguardando o posicionamento do dia de visita. Disseram o que a vocês? Disseram que ia ter. Entreguei uma carteirinha, graças a Deus, está me esperando, viu? As pessoas entregando as carteirinhas, cidade de Alas de Sergipe, as pessoas em fila indiana, para entrega das carteiras. Há uma promessa que haverá sim, as visitas aos familiares. Tem uma denúncia a fazer, que denúncia é? Eu gostaria de levar ele para o metro, porque ele está botando sem pura boca. Quem está botando? Marcelo Nunes Mota, está internado aí dentro da um mês. A sua mãe dele? A sua mãe dele. Fala com o diretor, tenha paciência, hoje e amanhã ninguém leva. Paguei uma consulta na Atriquim, foi 200 reais, e ninguém leva. Nós somos nossa senhora das dores. Nós vêm para aqui, voltam e ninguém dá uma solução de nada. Os renomados policiais do GTA se preparam para descer e dar um suporte em terra. O coronel Vivaldi, comandante do CPMC, explica como foi a ação da polícia e o que encontrou lá dentro. Veja, nós encontramos um cenário muito bem organizado por eles. Eles tiveram tempo suficiente para planejar a folga. Eles cerraram duas celas, conseguiram na madrugada concluir o intento deles. Através de uma Tereza, que é aquela armação de corda construída por eles mesmos, através dos lençóis, e saíram pelo muro do fundo. 14 dos 23 presos que se encontravam na cela. Com apoio de Enilson Fittipaldi, Marcos Couto, direto do Copecã, para o Cidade Alerta Sergipe. E vai fugir mais, hein? Vai fugir mais. Não foge lá no presídio de São Cristóvão. O Copecã... Não foge quem não quer. Aí tem um outro problema aí, que estão acusando agentes penitenciários. Recebo de agente prisional. Anote aí. O sindicato dos agentes penitenciários não tem nada a ver com a não realização das escondas para as audiências de custódia. O senhor sabe que o preso, a partir do momento que ele é preso, 24 horas sem, não é o caso do presídio, as delegacias, o delegado, para levar para a audiência de custódia, para que o juiz possa ouvi-lo. Nesse caso aqui, as audiências no próprio fórum, as audiências no Comerci do Bessa, os presos, ou melhor, os agentes não têm culpa. Eu confundi preso com agente, porque lá dentro tem preso com mais liberdade do que agente. O motivo é, anote, quase todos os motoristas, quase todos os motoristas da equipe das escoltas entregaram o cargo de motorista, eles recebiam uma gratificação pelo exercício da função e preferiram não receber nada, porque o governo não está atendendo as reivindicações injustíssimas dos agentes prisionais. Vai fugir mais gente.